E aí, gente? Tranquilo? Como é que tá tudo? Tranquilo, gente. Eu queria dar uma passadinha aqui no início do vídeo pra avisar pra vocês que eu tava jogando com o meu amigo Léozinho, mano. Léozinho da... da quebrada, tá ligado? É nóis. Não, galera. Sem zoeira, 10 vídeos. Eu gravei 10 vídeos com o Léo, mano. Então, por favor, cara, caso vocês queiram ver mais vídeos aqui com o Léo ou vídeos de Fortnite, comenta e dá o like, beleza? Porque a gente gravou partidas excelentes, partidas ótimas, engraçadas, show de bola. Jogamos sérios, divertimos. Foi uma zoeira total, mano. Eu resolvi, tipo, editar essa partida aqui e postar pra vocês, beleza? Então, eu espero que vocês gostem. Caso vocês gostem, mano, deixa o like aí, cara, que eu vou tentar editar todas essas partidas aqui, caso vocês gostarem, e postar no meu canal. E é isso, cara. Só queria dar esse aviso pra vocês. Por favor, dá o like aí, mano, e ativa o sininho, por causa que senão o YouTube não vai te enviar vídeo do meu canal e isso é bem ruim, porque, tipo, isso me prejudica bastante. Mas, tipo, me ajuda aí, deixa o like e é nóis. NOOOOOO! Achei uma? Já achei uma Scar. Boa. Achei uma pistola. Eu tenho bandagem. Mais munição pra mim, Scar. Scar, eu lembro do Scar lá do Rei Leão, aquele vilão lá. É. Vamos acusar. É... Onde é que você quer ir? Sei lá. Vai pras meninas? Vamos, ué. A gente tá com ar. A gente tá pro lado contrário. Eu já sabia. Não, vamos pra zona safe. Vamos pra zona safe. Por causa que eu acho bom a gente ir pra zona safe. Tá, vamos pra fontes salgadas, então. Nossa, é fontes salgadas mesmo, mano? Que nome ridículo. Eu falei, ué, eu tô me confundindo aqui, não. Já achei um rifle de assalto que ele é bom pra dar dano de longe, né? Uhum. Eu acho que aqui eu já achei um chest, já. Deixa eu ver se essa casa aqui que tem chest. Parece que tem ali. Não, não tem, não. Tem uma granada aí, mano. Não quero essa granada, não. Ahn. Oh, louco! Eu achei uma doce. Oh, nice. Eu também achei. Aqui, ó. Enfim, enfim. Tô com a arminha boa, mano. Se pá, essa comp vai dar boa. Se pá. Achei esse todo ali. Oh, os caras não tem... Não, tipo, os caras... Ele ainda tem coisa aqui, né? Outra construção, construção aqui, ó. É munição e uma arma azulzinha, peraí. É doce. Cara, tem construção aqui, ó. Aí, é só uma, não. Ih, parece que é algum cara lá em cima. É astronauta. É astronauta, é astronauta. Eu atirei lá, só que eu não tô... Ai! Ai, ai, ai! Ai, 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 ai. Socorro! meu deus do céu meu deus do seu bem eu vou morrer meu deus do seu meu deus do seu meu deus do seu meu deus do seu eu tô gravamente ferido meu deus do céu passa o rolo passa o rolo passa o rolo meu deus do seu bem e tem dois caras tem medo do cara aqui é dupla velho é dupla o que que você acha volta léu tem aí é o seu correu é agora léo você quer vim com mais car você quer vim com mais car viado pode então moleque pode ficar deitei os dois cara nossa velho deu muito bom caraca mané puta que pariu meu deus velho eu fiquei com o tipo eu acho que não sei quanto de vida meu meu coração meu coração puta que pariu cara meu deus eu tenho cheio de que cara ou essa pistola que é uma boa essa que falinha não essa pingada sendo que ela não aqui eu dropei não não tenho aqui azul só pra você saber azul é melhor que verde é exatamente as caras já lutearam aqui tudo se for a não aqui não tirou não nossa cuidado teve nego aí cara cara não era um excelente matou não ou aqui ó ué vai que tem mais aqui ó tem shield aqui ó onde é que eu tô pra você completar o seu shield tá tipo na frente tá atrás do carro na traseira dele mano eu sou muito ruim com essa com essa e aí o sniper velho putz grila mano caraca velho eu já me assustei com espantalho cara a gente precisa de pegar a vida eu tenho eu tenho medic kit ah não meu medic kit acabou eu gastei tudo e parece que vieram por aqui já já passaram por aqui tem baú aqui em cima já foi aberto já pegaram ufa barulho de baú é tem baú aqui em cima ainda tem? uhum nossa velho eu preciso pegar requisito cara sério eu tô pobre de requisito ó bosta eu quebrei justo no lugar que derrubou nossa cara eu falei pra tomar cuidado na partida passada vou pra aquela casa ali ah já passaram por ali o teatro tá quebrado querendo pegar madeira eu vou construir uma casa de madeira eu construí uma casa de madeira passaram por aqui ó bosta passaram já cá eu vou pegar minha marca aí e agora eu não tenho medo de tomar dano de queda não cara não eu tenho velho uma vez eu morri por causa do dano de queda mano eu tenho medo essa bosta calma aí aí Léo não vai tanto para frente assim sem mim não cara eu preciso de recurso e eu tô com a luz para pegar os recursos aí cara e para poder fazer escada já passaram por aqui também o meu Deus os cara passa por tudo aqui ó construção acabei arranha acabei de ver construção aqui ó dois cara lá tá o cara voou velho onde ali ó tá vendo caraca ele tá pulando muito alto é trampolim trampolim é trampolim calma aí cara eu só vou encontrar minha armadilha aqui vai que algum trouxa passa e morre tô funcionando ainda bem ali ó ali atrás 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 aqui ó ali ó desmai 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 tá louco tá louco tá louco putz velho putz velho derrubei boa 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 o medic kit medic kit pode pegar pega pega atrás atrás o medic kit médio o cara tinha uma pistola lendária cara aqui ó ali ó na árvore na árvore tem na árvore ali embaixo naquela base assim ali ó de porra mano esse jogo tá muito foda moleque por que que eu parei de jogar ele ali ó ali ó é no vou fazer construção tá tá vim vim cadê no quadradinho ó que ela vai ter um cara passar por aqui ó sinta-me-scar tirei 35 de vida só não deixa aquela cara tá correndo demais ai léo socorro o cara vai me deitar mano tá correndo em cara vai passar por aqui tomo cuidado cara ai ele me deitou caraca ele me deu muito dan ai ele me deitou também quase nossa essa partida deu bom hein ia dar bom velho caraca o cara jogou bem tomei muito dan eu também cara jogou bem velho na moral caraca